Olá, nós estamos aqui na cidade de Jaru, nas travessias urbanas, uma obra de duplicação da nossa rodovia aqui na área urbana de Jaru, mas obra como essa estamos fazendo em outras partes de Rondônia. E eu, como relator do orçamento na área de transporte, pude alocar 300 milhões de reais para a restauração da BR e essas obras de adequação, de restauração, de duplicação das nossas vias urbanas aqui na cidade de Jaru. Venham com a gente, vamos continuar esse trabalho, por isso no dia 7 de outubro vote Raup 151 para o Senado, Confúcio Moura 152 e Maroni Carvalho número 15. Venham com a gente!